Na reta final da campanha para as eleições dos Estados Unidos, o país dá os primeiros sinais de revés na situação epidémica. Na última semana, cerca de meio milhão de norte-americanos contraiu o vírus e o número de internamentos cresceu de 13%. Ainda assim, Donald Trump volta a congratular o trabalho do Executivo nesta batalha. Os eleitores julgam-me por imensas coisas, mas há uma em que estivemos mesmo bem, que foi na Covid-19. Teríamos milhões de pessoas mortas, cerca de 2 milhões e 200 mil, se não tivéssemos feito nada. Fabricámos os nossos ventiladores e todo o material e agora as vacinas e as terapêuticas. Fizemos um excelente trabalho e as pessoas estão a começar a ver isso. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos perderam mais de 226 mil vidas, 928 delas nas últimas 24 horas. O número diário de casos está a disparar. Desta vez, somaram-se perto de 76 mil testes positivos. O país é o mais castigado do mundo, com 8 milhões e 700 mil casos. Já a Índia, aproxima-se pouco a pouco dos 8 milhões de infectados. De ontem para hoje, foram detectados 44 mil contágios e 508 pessoas acabaram por não sobreviver ao vírus. Pelo Brasil, mais de 90% dos 5 milhões de infectados já recuperaram da doença. Contudo, todos os dias adoecem milhares de pessoas com Covid-19. O mais recente relatório revela que há perto de 30 mil novos casos e ainda 549 vítimas mortais. Contudo, todos os dias adoecem milhares de pessoas com Covid-19. Contudo, todos os dias adoecem milhares de pessoas com Covid-19. O mais recente relatórioELIPE